Salve, salve rapaziada do canal Natura de Pesca, mais um videozinho pro canal Tô sem tempo de laver as catleas pra vocês, as aclandes Todas as outras orquídeas que eu falei que ia mostrar, as catleas inclusive eu já mostrei Só que eu tô na procura da aclande, que teve o rapaz lá do orquidário Guarapari Ele falou que tem bastante por aqui, então eu vou fazer um terceiro vídeo aí caçando ela E aí vamos mostrar todas as outras que a gente encontrar no caminho Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa beleza Ó que lindo Meu pezinho de melancia produzindo aqui no quintal, quintal pequeno, eu acerquei aqui, ó É só isso aqui assim E aí como eu amo bastante plantar, eu gosto de orquídea Não tanto, mas putz, as frutíferas me encantam, eu amo demais Aqui é tudo matéria orgânica, casca de laranja, a gente cava o buraco, vai jogando tudo dentro E depois a gente pronta, ó Nossa, tem bastante melancia Aqui é pé de melancia Aqui a gente tem também pré de graviola produzindo no vaso Esse aqui é o vaso, eu troquei a terra dele recentemente Uma terra, tava com uma britazinha no fundo, uma terra Só que eu não tinha visto que ele tava produzindo, ó o que aconteceu Eu não tinha visto que ela tava produzindo, vocês tão vendo que ela tá um pouco meio murcha assim, tá vendo? É porque eu troquei a terra dela Aí acabou que a frutinha dela pecou Ela, quando a gente troca a terra Ela precisa de um tempo pra se adaptar Então ela solta flores, solta frutas, às vezes solta as folhas Pra se adaptar Aí acabou que minha frutinha vai morrer Se você tiver interesse em saber como é que isso faz Pra planta produzir assim, ó, no vaso Eu não ponho ele no vaso maior Porque atualmente eu moro no trabalho Então eu não quero deixar um vaso muito grande Porque quando eu for embora eu quero levar E essa plantinha me acompanha tem, acho que um ano mais ou menos, dois, não sei Então onde eu vou eu levo ela Mas como vocês viram, ela produz Estrar aqui, deixa eu ver Ela produz Essa aqui já vai estragar, hoje já estragou Tem banana também, ó E aqui, ó É uma fruta que vocês não conhecem, eu acho Ela parece uma graviola Mas não é bem graviola Ela dá no mato bastante Parece fruta do conde, mas não é fruta do conde E essa aqui é uma muda adulta Ela já é grande No caso essa aqui eu fiz Tirei um galhinho e fiz essa muda pra mim Porque a mãe dela já produz Se você tiver interesse em saber como é que você faz Isso aqui ela vai produzir daqui a pouco Tipo daqui seis meses Menos de um ano ela tá produzindo Às vezes leva até um ano Mas geralmente em menos de um ano ela já tá produzindo Quando a mãe dela produz, ela aqui já produz Porque ela é um clone Ela tá em fase de adaptação ainda Mas eu acho que as raízes já estão saindo aqui por baixo Então ela tá muito bem Aí ela fica aqui na sombra Que é pra Não pegar muito sol Até porque as raízes estão novas Tem mais coisa aqui Aqui é meus pisos da academiazinha Que eu mudei de lugar Ficou a bagunça aqui Lá em cima Aqui é um saco Você pode ver que é Barro Então tem uns pés de banana aqui dentro Porque ela gosta mais de barro do que de areia Aí quando elas crescem As raízes começam a furar os sacos e Elas conseguem se desenvolver melhor Mas enquanto tá nova A gente deixa no saquinho Porém Aqui ela tava pegando muito sol Então Eu mudei ali pra baixo assim Olha lá Aquele canto ali E lá ela tá pegando melhor Que é aquele pé de banana Que produz pequenininho Feito com menos de De um metro mais ou menos Ela já tá produzindo Ah não sei se vai dar pra ver aqui o mamão Eita Vou tirar um pouco do zoom Olha lá o mamão Aqui Tá vendo ali Bem encostado aí Piorou o vídeo tudo Mas tá bem no meio ali Embaixo dessas folhas Aquele é um mamão Acho que é um mamão Japonês Aquele mamão que fica grandão Aqui a gente tem um pé de Cajarana Ou cajamanga Como o pessoal prefira chamar Muita graviola Muita graviola Só que esses pés aqui Eles são normais Eles não são clonados Tem pé de fruta do conde também Só que não é clonado Aqui tem uma espécie de banana Que eu falei Estavam pegando muito sol lá Tá ficando com a folha bem amarelada Aí eu trouxe pra cá Tá pegando legal E aqui Mais uma carga de mamão Só que não é japonês Eu nem sei o nome desse mamão E aqui temos o papaya É, não dá pra pegar legal Mas deu pra ver Então é isso galerinha Só um vídeozinho Pra não deixar o canal sem vídeo Se você for novo aqui Já se inscreve Que eu vou estar trazendo Bastante conteúdo Ah, tem até mais umas Mudinhas aqui Essas são mudas de Tangerina Ou mexerica E laranja Laranja e limão Taiti gigante Que é maior E felizes Não muito Porque eu também troquei A terra dela recentemente E tem uma mudinha De abacate aqui também Que talvez Essa não sobreviva Que tava indo até legal Tava nascendo uns brutinhos aqui Mas aí eu troquei a terra Já vi que as folhas Ficaram bem amareladas E Não sei se tá tendo Uma boa drenagem Que a terra parece bem úmida Mas vamos ver aí Se aguenta Aqui também Daqui um ano Mais ou menos Tá produzindo isso aqui Ou até menos E aqui é o pezinho De maracuia Maracuja Ela sai daqui Enrama 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 E aqui ó Toda essa trepadeira aí É É isso aí galerinha Só um videozinho aqui Pra O canal não ficar sem vídeo E aí Se inscreve no canal Que logo mais Vamos ter conteúdo novo Amanhã eu vou mostrar Umas catleias lindas Mano Muita catleia Muita Muita Achei um lugarzinho Que tem várias Muita mesmo Aí eu vou mostrar elas Pra vocês E talvez Assim que diminuir O clima de chuva aqui Eu vou Caçar a clande Pra vocês E as demais espécies Que a gente tem por aqui É isso aí rapaziada Se gostou do videozinho Deixa um like E se inscreve no canal Tchau 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 tchau